A imagem impressionante feita por uma pessoa que passava pelo local no momento do incêndio mostra a escola tomada pelas chamas. Várias salas de aulas e uma biblioteca ficaram desta forma após o controle das chamas, totalmente incendiadas e destruídas. Equipes da Defesa Civil rapidamente foram acionadas e receberam apoio das guarnições de outras cidades para realizarem o controle do fogo. Segundo a Defesa Civil, as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. De acordo com a Defesa Civil, o incêndio teria acontecido no colégio Machado de Assis, que fica na área central da cidade. No local, existia uma grande concentração de materiais inflamáveis, o que dificultou a ação dos agentes. Segundo a Defesa Civil, no momento em que as chamas começaram, não havia ninguém no interior do colégio. O incêndio foi controlado e não houve feridos, somente danos materiais. O incêndio se alastrou rapidamente, gerando bastante dificuldade. Como técnica de combate, buscou-se esfriar os locais ao redor, que ainda não estavam em chamas, e procurou abrir ventilações através do telhado. Houve necessidade de bastante recurso e também houve bastante apoio para os municípios ao redor e do município de Itaúna do Sul mesmo. Contamos ali com o apoio do caminhão-pipa da usina, caminhão da prefeitura, maquinário, polícia militar, os bombeiros de Luanda e de Diamante do Norte, dentre diversos apoios da população. O secretário de Educação do Estado do Paraná esteve no local ainda na manhã desta terça-feira para avaliar de perto os estragos ocasionados pelas chamas. A minha presença aqui é para trazer agilidade, a gente trazer o diagnóstico, o comprometimento da parte estrutural, mas também os encaminhamentos do atendimento pedagógico dos estudantes. A princípio, com a equipe de engenharia da Fundepar, a gente observa que a parte estrutural das salas de aulas foram comprometidas, a princípio terá que ser demolida e construído um novo prédio nesse espaço. O processo agora vai ser trabalhar com um levantamento orçamentário, ou seja, um planilhamento de qual foi o comprometimento, de quais equipamentos e itens estrutural, fazer esse orçamento e fazer uma contratação emergencial o mais breve possível para que a construção seja feita novamente e que os estudantes possam retornar para os seus dias normais de aula. A gente está trabalhando com a previsão de quatro meses, no mínimo de início, de conclusão, no máximo de quatro meses, porque é contratação de duas a três semanas e a empresa fazer intervenção. Vamos buscar uma construção de metodologia rápida para que a gente possa fazer toda essa substituição dessa estrutura o mais breve possível.